A CIDADE NO BRASIL 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 Nous servons seulement un tout petit peu de porto Parce qu'on doit faire comme ça Pour liberté des arômes Et alors? J'ai dit à la femme Comment vous... Como assim. Mas se você pode fazer assim, é completamente bom. É completamente bom. Isso é normal. É bom, é isso aí.